Nada melhor do que aproveitar o domingo com momentos de muita diversão. O último dia de festa do vinho registrou o grande público. Quem compareceu pôde apreciar a bebida tradicional do município e também saborear os pratos que as entidades assistenciais oferecem. A entrada franca atraiu pessoas de diversas localidades. Eu acho bacana demais, que isso deve ser em prol de alguma instituição, né? Então, benefício da cidade é muito bom. Acho bacana. Eu acho excelente, porque vai ajudar com um quilo de alimento para alguma entidade carente aqui de Andradas. Ah, boa, muito bom, bem organizada, tudo direitinho, muito bacana. Os vinhos muito bons, a gente está experimentando aqui, os vinhos top mesmo, muito bom. O andradense Guilherme também aprova a iniciativa da organização em fazer o último dia com portões abertos. É importante a questão da festa tentada franca no domingo para ter um acesso à população, a quem não tem condição de estar vindo e principalmente para estar conhecendo os cantores da cidade que já estão fazendo algum sucesso, né? A festa é bacana, tem acessibilidade para todo mundo, né? O pessoal está curtindo. Nos dias mais próximos ao final de semana, o recorde de público bacana, a diversidade de tipos de música também fez bem, né? Bacana a festa, pessoal. O domingo neste ano foi marcado por uma novidade. Os organizadores abriram espaço para artistas locais fazerem parte da programação principal. Anderson Martins, que comemora a boa fase da carreira, apresentou as composições autorais do álbum Girando e também músicas famosas com novos arranjos. Foi uma apresentação bem diversificada que empolgou o público. Que é um CD de pop rock, que tem a faixa bônus Minha História, que está veiculando aí na internet, que é uma música folk regional, né? Muitos dizem que é moda de viola. Tá bom, moda de viola que seja boa, independente. Porque eu não defendo o estilo, esse show traz isso. Um show que traz samba rock, um show que trouxe rock, como eu disse, que trouxe a viola caipira e que vai levar por onde eu passar a música boa para quem estiver me ouvindo. Música Girando, girando Em muitas estradas Girando, girando Em muitas estradas Desenvolvendo esse meu trabalho já tem três anos que eu estou trazendo ele. O CD girando, o álbum girando, ficou pronto o ano passado. Então é muito importante trazer esse tipo de música que muitas vezes não está na grande mídia, né? Tem algumas pessoas que já conseguiram espaços assim. Aqui em Andradas esse espaço aberto para a gente é fundamental por esse tipo de trabalho. Pelo menos da minha parte falando, né? Que eu faço, que é um trabalho diferente do convencional, né? Eu não procuro o que rola na mídia. Eu procuro música boa para as pessoas que tragam boa mensagem. Então, para mim, é fundamental. Não tenho palavras para agradecer. Outro cantor que teve a oportunidade de mostrar o seu talento e divulgar o trabalho na festa do vinho foi Cícero Moraes. Após uma temporada em Goiânia, fez contato com grandes nomes da música e vem investindo bastante na carreira. Os amantes do sertanejo universitário aplaudiram o artista. Achei bom demais, né? É um prazer estar voltando para a minha terra aqui e fazer esse show para toda essa galera de Andradas aí. Após a gravação do DVD, é o nosso primeiro show. E a cidade ter abrido as portas para mim para estar recebendo o lançamento do DVD é maravilhoso. Só agradecer a galera toda da organização, o prefeito e toda a cidade. A gente vai fazer algumas músicas do DVD. Serão quatro músicas próprias. E o restante é essa música que a galera está acostumada a curtir. Repertório bem para cima, bem dançante. E tenho certeza que a galera vai gostar. Após a apresentação dos músicos que representaram Andradas, chegou a vez de Rio Negro e Solimões. Um show animado e descontraído. Carismáticos, os cantores esquentaram o frio e não deixaram ninguém parado. A gente está muito feliz por estar de volta aqui em Andradas. Já estivemos aqui várias vezes. Todas as vezes a gente é muito bem recebido aqui. A gente canta desde o começo da carreira. Estamos felizes por estar aqui mais uma vez nessa grande festa. A expectativa é a melhor possível. Vamos fazer um grande show para essa galera. Vocês têm um repertório bem grande, né? Como vai ser o show de hoje? Tem de tudo. A gente canta as músicas antigas, os grandes sucessos do Rio Negro e Solimões, incluindo as músicas mais recentes também. O show é aquele show para deixar a galera bem à vontade e todo mundo participar com a gente. Com mais de 30 anos de carreira, a dupla conseguiu se consolidar no mercado musical. Em meio à explosão do sertanejo universitário, mantém seu público e sempre conquista novos fãs. Para eles, o sucesso é resultado de uma sequência de fatores. Acredito o seguinte, que tem que unir muitos fatores que algumas pessoas não dão conta de, né? Mas é para ser do jeito que é mesmo. E a concorrência é grande, mas a gente está aí, graças a Deus, quase 30 anos na estrada. E nós estamos conseguindo, a gente está conseguindo manter esses fatores juntos para a gente continuar aí no mercado da música e feliz do jeito que a gente está. E aí, galera de Andradas, desejo saúde e paz para todos. E mais uma vez, muito obrigado por acreditar na nossa arte. Falou, galera, um abraço do Solimões. Obrigado pelo carinho de todos vocês aí com o Rio Negro e o Solimões. Saúde e paz, aquele abraço do Rio Negro, valeu! E a Queima de Fogos anuncia o encerramento da 53ª Festa do Vinho de Andradas. Agora, o que fica é o gostinho de Quero Mais. E todos já aguardam ansiosamente a próxima edição em 2019. E aí, galera, um abraço do Solimões.